O que é que ela vem de manhãzinha? De manhãzinha já é pra esperar ela, pra despistar o repórter. O repórter vai deixar o saco aí, né? Você quer ver de manhã, Júnior? Tem. Foi assim mês passado, quando veio inaugurar o negócio do governador de Alagoas? Ela veio de manhã, porque quem vem, os aviões dela, vem sem ela, né? Vem sem ela, já pra esperar ela, porque ela vem do helicóptero de Rio Floresta pra cá. Deixa o avião lá, o avião deixa ela lá e já vai pra cá. E o Puma é quem traz ela do Rio Floresta pra cá. Tem. E o Puma vai pra Floresta amanhã. É, exatamente. Então é bom ficar aqui já desde de manhã, né? Vem de manhã amanhã. É, vocês principalmente. Eu não vou vir tanto não, porque eu tô sem reterramenta muito boa pra trabalhar. E eu tô preparado por conta de postos desde quarta-feira. Porque eu vou ficar o dia todo aqui, o dia todo aqui, quarta-feira. É, vamo entrar no Galaxés, vamo pro Águas Azul, vamo pra outros aviões, vamo pra Marugais. Vamo lá pra cabeceira. Tira a foto. Confira, meu irmão. Não duma no ponto não, porque esses voos desse povo é cheio de surpresa. Não duma no ponto não, que nem ontem. Que eu dormi, parece uma maravilha, e esqueci ela. Vem, não, vem o avião. Trinta e dois. Direto. Tão um voltinho, e um curso de BST, porque... Arraste o pão, tá mandando? Tá bom. E aí, tá bom. Arraste o pão, tá bom. Arraste o pão, tá bom. Tão um olho do outro. Obrigado. 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 Você pilotou qual simulador de voo aí ultimamente? Nenhum, não jogo não. Muito bem, beleza. Eu piloto todo, precisa comer, tá no pau. Eu não tô não, eu tô mais escondido aqui, deixa eu saber como é que eu tô. Tô escondido lá atrás. Vem menino feio, vem menino feio. Porque eu tô correndo pra vários lugares mesmo tempo. E aí quarta-feira você vai ver a agonia aqui correndo. O dia do pai vai alugar o meu tempo, vai alugar o meu tempo com o menino tirando foto aqui. Por quê? Porque o menino vou passar o dia tirando foto aqui. Até a hora de fazer uma hora do decolar. É. É, aí vai sair correria. Aí eu vou chegar uma hora atrasado, outra hora mais cedo. Sem transporte, agora eu tô acerrado. Essa é a minha chineraica, aquela via de uma chefe curtou 27%, né? Pois é, mas ela tá vindo aí. Você chegou quando que eu não percebi? Sábado. Cheguei sábado de manhãzinha e já viajando e já saiu o duro. Não. Beleza. Só falta dar o teste com ela lá no caminho que ela não vem. Só vai amanhã, né? Não, não. Não, não. Vou contar o passageiro dele é teu. É, certo. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. daqui quarta-feira, não vou dizer o que é, que é de última hora. Mas amanhã tem movimento também? Tem, tem movimento. Então não tem o esporte dele, que é restrito a ela. Vem embora, vem embora. Ela chega em Petrolina pra inaugurar umas caras de juazeiro, vai pra o Floresta, lá, ver o Rio São Francisco. Aí a Floresta pra cá, pega o caminho pra cá. Vem embora, pronto, e custa o caminho pra lá. É. Tchau. Tchau.